Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo no vídeo de hoje, ok? Como vocês podem estar vendo, a Mora tá comendo couve, detonando couve, né pessoal? Mas, peraí, antes de nós começar o vídeo, atualizar a criação, né, com o assunto de hoje, quero dizer pra vocês que no final vai ter uma hashtag e pedir pra vocês compartilharem os vídeos, pra gente conseguir mais inscritos e conseguir também mais likes, mais visualizações e pra conseguir as horas, porque aí falta 1.800 horas pra gente bater 4.000, estamos muito, muito, muito perto. Então, eu desejo vocês um bom feriado, tá pessoal? Primeiramente, porque todos vocês tenham um bom feriado. Mas então, pessoal, vamos começar o vídeo. Pessoal, aqui tá o Billy e a Mora, tá? Vou atualizar a criação que eu falei no outro vídeo, vou ensinar vocês a fazer banhador de empregos ali também, tá? Depois eu vou mais perto ali. Então, pessoal, o que tá acontecendo aqui? Depois daquela ninhada que eles abandonaram, né, eu tentei salvar eles, o que aconteceu? Os ambos morreram, os dois filhotes, chegaram óbito, infelizmente. E eu tive que fazer o quê, pessoal? É... Tirei o nenhum durante uma semana pra ver se melhorava, tá? E melhorou um pouco, tá? Melhorou e muito. Daí, tipo, porque eles não botavam, não acasalavam. Daí, logo que eu botei, eles começaram a acasalar. Depois daquela vez, eles botaram umas cinco vezes ou mais. Ou mais. Daí, no caso, o que eu tô achando, pessoal? Que é... Por causa que eles abandonaram todos os ovos. Abandonaram. E a última que teve, que foi um... Sexta-feira, é, foi sexta. Eles comeram os dois filhotes que nasceram. Nasceram os dois juntos e eles comeram. Né? Que descascou o ovo e tudo, sangue, tudo certinho. E eles comeram, ó, né, pessoal? Que papai! Daí, eles comeram, pessoal. Então, o que eu tô achando? Eu acho que é o espaço pra gaiola que eles estão achando muito pequeno. Tá? É... Por causa que falaram do pote de comida, eu coloco o pote ali embaixo, ó. Tá com comida. É... Então... Ó, eu coloco todo dia. Então, o que eu tô achando, pessoal? Que é o apitar deles ou o ninho, tá? Um dos ambos. Então, eu vou... Tá fazendo o quê? Eu vou esperar ambos os casais tirafriotes a juntar para comprar um viveiro, né, pessoal? Pra caber os dois casais. Daí, eu vou poder desfazer das gaiolas. Vai ficar uma criação em colônia, né? Daí, eu quero comprar um viveiro que cabe até três casais, tá? Que eu vi no Mercado Livre, é cento e poucos reais. Então, fazendo as contas. Se a Mora e o Billy voltar com a rotina deles de botar oito ovos e nascer quatro, aqui já vou ter... É, tá vinte... Vou ter cento e trinta reais aqui já. Porque aumentou o periquito aqui, eu vendo por trinta. E aí, aqui que já tá seu primeiro casal e, por exemplo, o primeiro aninhado, cara, te desculpa. Por exemplo, aqui eles botam três ovos, nasceu um, tá ótimo. Daí, nasceu um, já dá cento e sessenta. Já vai dar pra eu comprar o viveiro, pessoal. E daí vai demorar o tempo pra chegar, uns quinze dias, né? Chegando o viveiro, daí só a benção de Deus, se Deus abençoar, né? Daí, primeiro eu vou querer fazer o quê? É, vou querer colocar o Billy e a Mora, né? Vou esperar ele se acostumar. Depois de, sei lá, uns quatro dias eu vou estar querendo colocar aquele casal, né? É, por causa que daí a Mora e o Billy já é um casal velho. Então, eles têm que se acostumar com o habitat. Mas, com certeza, algumas pessoas vão criticar, por causa que, se eu colocar ele, eles vão ser muito territoriais, né? Territoriais. Vai pensar que ele é só deles, daí se eu colocar eles, vai ter briga. Óbvio, né, pessoal? Mas, eu acho que vai ser melhor, assim, eu colocar, por exemplo, por isso eu não vou dar um prazo muito longo, pra ele se acostumar. Vou colocar um prazo de três dias, pra ele se acostumar com o habitat e colocar o outro casal. Senão, vai acontecer isso mesmo, eles são muito territoriais, daí vai acabar matando aquele casal, machucando, não sei. Então, depois de uns dois, três dias, se Deus abençoar quando nós ter o viveiro, vou estar colocando aquele casal e daí só milagre, se Deus abençoar, né? E é bom criar colônia, porque aquela feminha pode acasalar com o Billy, a Mora pode acasalar com o Kikito, né? Que o nome tá quase decidido, como o Sol, né, pessoal? Mas, a atualização aqui que eu expliquei já foi, né, desse casal aqui. E deixa eu estar aqui, o que aconteceu? Kikita perdeu cantar, já tá velho, ele tem já uns cinco meses, já mais, ó, pessoal, a narina dele. Olha, Kikita, não, Kikita, Kikita é medroso, tá? Ó, Kikita é narina da fêmea, pessoal. É branca, 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 meia marronzada, até, ó, Kikita. Ó lá, que linda. Caso que tá calor aqui na minha cidade, eu coloquei esse pote aqui, mas eles não banham de jeito nenhum. Pessoal, ó, aqui a narina do Kikita, pessoal. Azul, azul, azul. E aí, aqui tá o nosso casalzinho, ó, o couve ali, ó, pelo jeito que eles beliscaram. Tá? Ó, ele vai entrar ali. Eu acho, pessoal, que essa femininha aqui deve ter uns dois a três meses, tá? Então, daqui uns dois a três meses, tá? É, tem uns dois a três meses. Daqui mais dois a três meses, nós já vai saber, é, se ela é macho ou fêmea. Não é isso que eu tô vendo a narina ali, muito branca. Provavelmente vai ser uma fêmea, né? E vou estar trocando essa água aqui também, ó. Colocando uma água mais gelada, que tá muito calor. O Bíblia mora na Itento, porque eles não banham. Esse casal com gente é novo, vou tentar acostumar eles, tá? Senão, eles aí, fica com muito calor, né? Mas espero que esse casal flua aqui na criação, né? E tomara que eles tiram filhotes, tanto eles, tanto a Amora, logo, pra gente começar a juntar o dinheiro. Vou até fazer um vídeo fazendo o cofre, né, pessoal? O dinheiro que nós achar na rua, moeda, fazer um cofre pra comprar esse bilhete, ok? Então, aqui tá nosso cintilante e a nossa lutina, tá, pessoal? Muitas pessoas falaram que o Bíblia aqui, ó, é cintilante também, tá? Então, nós tínhamos dois cintilantes na criação, uma lutina. Esqueci o nome que falaram com a Amora, né? Nós fizemos um vídeo falando quais eram as mutações das nossas aves, mas aqui tinha outras aves. Olha só, pessoal, que bonito, que jeito ela faz com o Kikito, ó. Olha o jeito na arena do Kikito, é bonito demais, né, pessoal? Vem isso, ó. Comente aí se ela é bem filhote. Eu cortava conversando com os amigos e ele falou que é filhote, né? Mas ela deve ter de uns três pra quatro meses, de dois pra três meses, mais ou menos, tá? Mas a atualização foi essa, tá, pessoal? Vou trazer um vídeo fazendo a rotina, fazendo o potinho ali também. Então, essa é a rotina do meu dia a dia, tá? Rotina não, desculpa, atualização. A rotina eu vou fazer, mas primeiro eu vou fazer o vídeo fazendo o banheirinho, vamos dizer, pra eles ali tomar banho, né? Vou estar ali trocando a água, fazendo todo esse processo. E provavelmente eu vou fazer esse vídeo hoje pra postar quinta ou... Se eu posto quinta ou terça, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Bom feriado, bom recesso, não sei. E que Deus ilumine o resto da semana sua, da sua família e sempre. Obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima! Tchau, tchau!